Nós vamos dar continuidade aos trabalhos do segundo Encontro Internacional de Pesquisadores em Xadrez. O nosso propósito é instituir um espaço para a apresentação de trabalhos científicos sobre o uso do jogo de xadrez, como tecnologia para o ensino, o desenvolvimento social e a terapia para diversos transtornos. O evento é organizado pelo Instituto Federal do Paraná, com a colaboração da Universidade Federal do Paraná, da FEXPAR, CBXE, CBEM, UDESC e vários colegas enxadristas que estão dispostos a trabalhar pelo xadrez ciência. A todos o nosso muito obrigado. Hoje teremos a conferência do professor Carlos Mauri Escalante sobre suas experiências com xadrez terapêutico. Carlos Mauri Escalante é professor da Universidade Peruana de Cidade Aplicadas, UPC, produz, dirige o programa A Vida é uma Partida de Xadrez. O professor Mauri é palestrante de 10 países em passline.com, é representante da Fundação Kasparov no Peru, presidente da Comissão de Xadrez da Associação Peruana de Esportes Escolares, representante da Federação Internacional de Esportes Escolares, embaixador da instituição europeia Clube Mágico Extremadura, representante da Escola Russa de Xadrez Convecta. Então, eu passo a palavra ao professor Mauri. Mauri, por favor, pode iniciar a sua apresentação? Buenas noches com todos os amigos, muitas graças por a oportunidade e quero dizer algo importante, quero dizer algo importante, estou aqui não para ensinar nada, não me considero alguém que possa ensinar algo, se vocês assim o consideram, muito agradecido. Eu o que mais que nada quero é compartilhar a experiência que tenho durante estes largos anos, como utiliza o ajedrez de diversas maneiras, aplicaciones transversais, terapêuticas, sociais, ao futebol, à radio, à televisão, à prensa, ao Alzheimer, à capacidade cognitiva que antes denominavam síndrome de Down e espero que lhes possa agradar. Eu havia preparado outra ponência, mas no transcurso do dia, tal como lhe comenté ao professor Valerio, recebi o envio de España e considero que por sua importância e porque realmente é o último na tecnologia terapêutica, levando o ajedrez como herramienta, pois, o incluí. Então, eu cambiarei a minha exposição em uma série de fotos que vou ir mostrando porque as fotos vão ahorrar palavras também, como testimonio de as coisas que he realizado. Antes que nada, quero também dizerles que sou representante da Fundação Casparo para a Iberoamérica, cujo presidente Iquín Gary Carranza me cediu o honor de representá-los em Perú. A Fundação faz trabalhos de ajedrez transversal com diferentes especialistas no campo da matemática, lingüística, no campo da psicomotricidade, ou seja, da educación física, etc. E o MAI Extremadura é a instituição líder em mundo que está utilizando o ajedrez de diferentes formas que agora se vos vou contar. Também estou em um programa que se chama La Vida é uma partida de ajedrez porque realmente, pois, sim, chegamos a este mundo a dar jaques e também nos dan jaques e todos os dias tomamos buenas ou malas decisões e as consequências sempre as vemos em nossas vidas. Em esse programa me acompanha um colega, um professor, muito conhecido de vocês, o Dr. Ubencio Blanco Hernández, que também vai estar no seminário, e com ele conduzimos o espaço e esperamos, pois, que em algum momento podamos ocupar-nos do seminário e também interactuar com vocês. Dito isto, vou passar a a primeira diapositiva. Eu me sinto muito identificado com o ajedrez social. Isto que vou contar, nunca o contá-lo. Isto que vou contar-les foi uma sugerência de um de meus filhos. Me disse, papá, seria bom que contá-les como o ajedrez te rescatou, como te salvou. E de que me salvou o ajedrez? Te vou contar-les. Quando eu perdí a meus pais, perdí a meus pais da temprana idade, me refugié no jogo do ajedrez. E o ajedrez me sirviu como um refugio. Realmente, ele foi um companheiro até agora. E me deu grandes satisfações. Então, por isso, o ajedrez, penso que aos chicos que estão em situação de risco, pois, eles brindo uma alternativa de vida, de sair, de cambiar a sua vida, de cambiar a sua destino. Por isso, eu he incidido tanto neste tipo de atividades. He insistido. He estado sempre detrás dos projetos e em forma empírica. Por quê? Porque eu não sou um neurólogo, nem psicólogo, mas não havia pressuposto para os poucos professores que me acompanharam e para poder trabalhar. Não tinha como contratar psicólogos. Havia sido interessante que se hagan os testes, os baremos que chamam, que são os grupos de control e grupos experimentais. Então, isso se utiliza antes de iniciar algum projeto social ou terapêutico ou educativo ou recreativo. Sempre vêm os psicólogos e fazem um test de capacidades antes do taller e depois do taller. Bom, aqui não houve essa situação. Então, eu recurria a certas coisas que agora vão a ir conhecendo. Por exemplo, nesta foto à direita está a minha filha, que sempre me acompanhou. Estos meninos que aparecem nesta foto, de cá arriba hacia a direita, são meninos que sofriam violência. Eram meninos violentados. Então, o ajedrez chegou aí como uma escola recreativa e se regalavam jogos de ajedrez. Mas os meninos diziam, professor, queremos uma pelota. Então, eu regalava um jogo e uma pelota. Para os que desenvolvevam maiores destrezas, era uma forma de estimularmos. Aqui, na parte de baixo, se vê, por exemplo, o software do pequeno Fritz. Um software maravilhoso que o fabrica Chessbase, que é muito bom para a parte recreativa. E me serviu como um veículo. E na parte de baixo, onde diz o sistema ChessBall, vou abaixar isto agora sim. Eu disse, meus meninos, se desenvolveu capacidade, desenvolveu inteligência, vão jogar bem a pelota. E então, eu vendava os olhos aos jovens para que dominaram o balão. E assim, o fazia entretenido. E aí, como vocês veem, usava a parede como um ecrã, como uma pantalla. Tinha um caixão multimedia. E aí estavam os meninos em seu aprendizagem. E aí, na direita, está meu filho Hernán jogando a ciegas na televisão. Por que usava esta técnica e mostrava aos meninos? Miren, ele é Hernán. Porque o melhor maestro de um menino é outro menino. Ustedes prueben. Se tiver um adulto com um menino e ponen um menino a trabalhar com outro menino, o menino vai fazer mais caso ao outro menino que ao maestro, que ao adulto. Então, eu, a Hernán, enquanto estava chico, porque já meu filho cresceu, já tinha 25 anos, me serviu muito como um companheiro no trabalho. Então, Hernán dizia, joga a ciegas, e os chicos se impressionavam, o admiravam a Hernán. Diziam, como pode jogar a ciegas, como pode jogar sem ver. E essa admiração mais ganar o coração dos meninos era o secreto para mim, para mim, por menos, era o secreto do éxito da metodologia, da pedagogia. Ganar o coração do menino, ganar sua admiração. E isso faz que o menino, por mais rebelde que seja, por mais conduta antisocial que tenha, de alguma forma, um ganar a admiração desse chico. E esse chico, esse menino ou esses meninos, por ganar a admiração do maestro, de quem admiran, se portam bem. Começam a ceder em seu comportamento. Essa foi minha experiência. O que eu posso dizer, a parte vivencial, o que eu vivi, como esses meninos que eram violentos em outros lugares, com mim eram dóciles. Eram dóciles e tinham certa disciplina e bom comportamento com a minha pessoa, produto da essa admiração. E aí está, por exemplo, aqui estou fazendo exibições com meu filho, jogando a ciegas, ante esta zona. Sempre fui a las zonas de alto riesgo. Sempre he ido a os sitios mais alejados, onde haia maior necessidade. E coordenava com os governos locais, os alcaldes ou os governadores. E ele dizia, mire, déjeme fazer uma exibição. Não nos pagavam, não importa, o objetivo era outro. E assim causamos a impressão, o impacto. Acá estou eu com alunos da universidade, aqui na direita, onde também esses meninos não me faziam caso, não me creiam. Eu precisava que me creiam. Então, este... Usé, usé esta... Puse minha corbata, me vendem os olhos. E era uma coisa senzinha para quem tenha treinado desde chico isto. E aqui eu tenho a Hernán, na parte de baixo, jogando de espaldas em televisão. Tudo isto o fazia, estimados amigos, com o único afán de mostrar como o ajedrez pode desenvolver essa destreza, essas capacidades. Tem outros deportes, tem outras disciplinas que, por suposto, desenvolvem também capacidades. Mas o meu, em meu campo, e o que eu difundo, é o ajedrez. Também me meti ao ajedrez político. Acá me ven, nesta aventura em televisão, eu fazendo uma analogia, aqui na esquerda, fazendo uma analogia de uma situação de um candidato que postulava na vicepresidencia, em duas vicepresidencias, com duas damas. Por isso, aqui no ajedrez, há duas damas. Eu pongo a torre que está frente ao rei, que é o candidato, e a torre, que significa? Eu, em essa exposição, disse que a torre significa a lei por seu movimento vertical. E o candidato estava em jaque porque sua inscrição não havia sido bem feita. E curiosamente, a analogia e o análise que fizemos, resultou certo. E o candidato, lhe fizeram um jaque mate na apertura, porque não se inscribiu bem. Na parte da direita, já entrou na parte de fazer programas políticos, e então começava a entrevistar aos candidatos, mas desde o ponto de vista de ajedrez político, no? Donde os peões se asemejan, pois, a os, a os asesores, no? E que sem os asesores, pois, se perdem todas as batalhas. Imagínense, a partida de ajedrez sem peões, rapidamente, acabaria muito rapidamente a partida, sobre todo, o que tem menos peões. Assim que também me meti ao ajedrez político. Depois, esta história é muito bonita. Temos, depois vou deixar o link, ou o vou compartilhar ao professor Valerio, os links, para que vocês podam ver os vídeos de cada situación que he narrado. A maioria estão, são vídeos de hace 15 anos, 20 anos, se podem ver todavía, se podem ver, se deixam ver. E cá, por exemplo, a história é a seguinte, eu aí era funcionário de um governo local, tinha uma gerência, e dentro de essa gerência, dessas áreas, eu veia a defensoría dos niños, a mulher e adolescente, que se chama Demuna, no Perú. E todos os dias, eu recebia problemas. Todos os dias, denuncias de abusos, de peleas, de peleas de jovens, de pandilleros, se peleaban colegio contra colegio, a salida do colegio, se enfrentaban grupos, era uma coisa terrible. de jovens, de jovens, de jovens, de jovens, de jovens, de jovens. Depois dos 12 anos, são adolescentes, adolescentes. Oigan, creanme, amigos, que era uma coisa de todos os dias, puras peleas. Então, eu, se me ocorreu o seguinte, eu já havia renunciado ao Ministério da Educação, e, naquela época, quando trabalhei no Ministério da Educação, este tablero que ven aí, como piso, é um tablero de material de látex, que eu mandei a elaborar, quando trabalhava no Ministério da Educação, por suposto, me aprobaron, eu não podia ser, porque não é meu dinheiro, o diretor do Ministério aprobou, e se fez um tablero gigante de látex, gigante, como vocês veem, um tablero gigante, cada casinha media 1,20m, era um tablero imenso, tapava toda a plaza de armas de ese distrito. Depois me reuní com os diretores de ambos colegios, e me contaram, cada um desde o lado, parcializado, por suposto, lhe echava a culpa ao outro colegio. Então, lhe disse, 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 Eu preciso a os chicos que pelem, os que param peleando, com eles tem que fazer o trabalho. E, efetivamente, assim foi. Reuniram os grupos mais violentos do colégio, os que peleavam sempre. E lhes ensinamos o ajedrez para que jueguem uma partida. O rei, o rei foi o que, os reis, rei branco, rei negro, tavam as jogadas em forma algebraica. O tablero tem letras e números, tem coordenadas. Hicimos ensaios e chegou o gran dia. E fizemos a apresentação, a exhibição. E foi um êxito, senhores. E nunca mais pelearon. O mais bonito de esta história é que se acabou a pelea, se acabou a rivalidade. Inclusive, hicieron amistade. E aí, criamos um clube de ajedrez em cada colégio. Como experiência, queria compartilhar, porque me parece significativa, como o ajedrez ajudou a acabar com essa violência entre esses chicos. E a história é muito simpática. Les passaré o vídeo, o link também o tenho por aí. Bem, dentro de minhas actividades polifacéticas que eu... Eu... O que não me metia? O único que eu não tinha me metida é meterme a um tornoio de grande maestro porque me vieram despedazado, me vieram ganáme um seguro. Mas depois tiveram muito. Aqui estou, por exemplo, a cargo do sudamericano do 2018, na dorada da equipa. O de 12 países de Brasil também estive. E o Brasil se levou a medalha. O primeiro passo e também o quadro medallero foi o primeiro passo. Acá estou, à direita, falando sobre os benefícios do ajedrez na estação mais importante de Lima, Perú, na capital, sobre o ajedrez. Estou com a minha insígnia da Fundação Casparo, onde eu sempre, onde vai, sempre a menciono, porque é justamente uma das minhas missões que tenho que fazer com o ajedrez. E, além disso, tem que difundir todos os benefícios que trae a Fundação. Ojalá que possa estar em Brasil também a Fundação. E, aqui, me detengo para uma situação bem curiosa. Eu trabalhava com os filhos, os filhos tinham famílias de adultos maiores, e me diziam, Mauri, estes senhores de certa capacidade econômica elevada apostavam cabalos de carreira. E, a hora de pagar, não pagavam, porque não se acordavam. Não se acordavam. Então, fiz um trabalho com eles, e quero contar que o sábado, o sábado, há pouco, há uns dias atrás, chamé a casa deles. Queria eu filmar e apresentar um vídeo deles, mas a família já não queriam, porque já eles estão muito maiores, já muito adultos. E já o alzheimer, já eles têm feito dano. Trabalhei com eles há um tempo, e era uma coisa impressionante para mim, como o ajedrez lhes pudo ajudar. Isto eu se lhe digo empíricamente. Não sei se o professor Valerio empírico se entende que significa empírico em Brasil. Valerio? Sim, utilizamos a mesma palavra. Ah, ok, ok. Então, como vocês veem, eu me lançava a la piscina. Dizia, vou fazer, vou fazer, a ver o que acontece. E me meti a trabalhar com eles. Trabalhei com eles com discapacidade cognitiva, com síndrome de Down. Não posso mostrar fotos porque os pais não me autorizaram, mas eu lhes conto o seguinte. Os meninos com síndrome de Down têm problemas de atenção, déficit de atenção, muito marcados. Também de psicomotricidade fina e problemas congênitos de coração. Estos chicos, já falecieron, me dá muita pena, quando os lembro com muito carinho, estes alunos. Eles fazia como um cinema. Proyectamos uma película, havia em convexta o ajedrez de dinosaurio, que saia um huevito, nasce o bebê saurio e, de acordo com seus aprendizagens, vai crescendo. E com eles atrapé sua atenção. Llegaram a jogar com reloz os meninos. E eu queria apresentá-los em televisão, mas a família não quis, e isso tinha eu que respeitar. Essa é a minha experiência na parte terapêutica, e também com o Alzheimer, com as pessoas. Eu trabalhava, por exemplo, com adultos maiores, porque eu tinha uma gerencia de adulto maior, e jogávamos ao clube do pensamento. Que era o clube do pensamento? Primeiro, era entretener aos adultos. E eu, em vez de fazer meu cargo de gerente, me ia ao auditorio, e de aí, minha secretária me traía os papeles para eu firmar. E eu me quedava horas com os ancianos, jogando ao detective. Contava casos para descobrir quem era o culpado. E eu ponia trampas. E essa forma de trabalhar com o clube do pensamento, a muita gente lhe sirviu, porque às vezes venia aos três dias e dizia, já descobri quem foi. E era uma forma de exercitar seu pensamento. Era uma forma de exercitarle as facultades, que já com a... Nós temos que dizer que a jubilação, quando já deixamos de ser útiles, não, laboralmente, e a pessoa não tem, pois, uma preocupação. Não tem que pensar, ou já não se preocupa de nada, está praticamente... sem exercitar a mente, o cérebro, como todo músculo, se não se exercita, se atrofia. Isso falaremos mais adalante com... quando veamos o do Cluma e Extremadura. A direita, diz a Escola Rusa de Ajedrez. A ver, isto também foi uma satisfação para mim. Por quê? Porque a Escola Rusa significa... a empresa Convecta. Convecta, que é uma empresa do grande maestro Sergei Abramok, que me deu essa designação. Mas, lamentablemente, em Perú, a pirateria do software não me deixou... não me deixou avançar. Aún conservo a credencial, aún conservo, ainda não me lhe retirou. E eu sempre señalo, esses softwares facilitan o trabalho do professor. Porque tem... tem um software de Convecta que te mide a creatividade, a imaginação, o cálculo, e a resolução dos problemas. Esos softwares são muito bons para trabalhar. A marca Convecta. Bom, a prensa... Eu sou um pouco engredido da prensa. Eu tenho bastante apoio sempre. E sempre me... me han dado espaço. Eu sempre lutava por difundir o ajedrez. Isso tem que fazer. Tem que sair, difundir, mostrar o que você faz. E eu fiz. E eu fiz. Eu disse, não importa. Eu tenho que sair. Eu tenho que dizer. Eu tenho que contá-lo. Eu tenho que demonstrar-lo. Era a única forma de eu buscar como o ajedrez ocupe um espaço que realmente se merece como uma grande ferramenta e uma panacea também para muitas coisas. Então, esses modelos que eu vi antes, por exemplo, que se han ido difundindo, agora estão em boga, estão de moda. E agora, justamente, na época da pandemia, onde todos estamos em um confinamento, a maioria, sobretudo os adultos maiores e os meninos, pois o ajedrez brinda uma grande oportunidade de esparcimento. Aqui estou, no programa de José María Salceda, em cable, em um cable privado, cable de televisão privada, também fazendo a exibição. Acá usamos um método não algebraico. Era um método, eu disse a meu filho, ele é meu filho, que está aí. Eu disse a Hernán, tem que aprender este esquema. E ele o veia muito difícil. Ele disse, vai aprender um método numérico. Em vez de dizer cabalho C3, vai dizer 2133. E me disse, como 2133? Então, eu mostrei o método. Então, eu fiz um quadrado, numérei todas as casinhas e ele aprendeu. E quando ele jogava, quando dá a jogada, o dá em números. Mais abstrato, pois eu digo cabalho F3, já sei que é o cabalho. Mas se eu digo 3345, ou 2133, ou 3321, então, já não sei que, já não se sabe que é peça. não se sabe que é 3175, não razão a 31, estou em la coluna 31, até a coluna 7. O único movimento, por lógica, tem que ser em diagonal, por tanto, é um alfil. E assim, o menino, asociando os movimentos, exercitando, aprestando, afirmando, uma destreza que todos podem adquirir. Eu tenho meninos, alunos de 4, 5 anos, 6 anos, que podem jogar asidas perfectamente. Não jogarão magistral, mas jogam. E essa capacidade é a que serve para o logro de maiores e melhores aprendizagens. Que são transferíveis, eu acho que sim. Não tenho eu o nível acadêmico científico para demonstrarlo, mas outros vão por mim. Espero que o podam fazer. E a direita estou na exibição que lhes mencionei. Este é o meu filho, que já está um pouco mais grande. Já me quedava sem um socio para trabalhar. Acá estou quando manejé o sudamericano. Eu manejo os Juegos Nacionales, eu organizo por mais de quase 20 anos eventos nacionales, internacionais. Acá está a credencial que me deu com Vecta. E me quero detener aqui. Perdão. Acá à direita. Eu renuncio ao Ministério da Educación e me vou a trabalhar ao programa de Telefónica, que era uma empresa, uma das empresas mais fortes econômicamente aqui em Perú, e acho que em América Latina também, que agora é Movistar, acho que se chama. E eu havia apresentado um projeto de ajedrez pedagógico. Em ano 2000, em ano 2000 eu apresentei quando estava nos Juegos Nacionales, diretor de Juegos Nacionales, a final de ajedrez em Chiclayo, na cidade norte de Perú. Passaram dois anos e me chamaram. Me disseram, Carlos, queremos falar contigo, mira, este projeto queremos fazer. E o vamos a fazer em convenio com a Federación Peruana de Ajedrez. En ese tempo, o presidente da Federación Peruana de Ajedrez era o gran maestro Henry Urdai Cáceres. Nosotros tenemos ese, primeiro teníamos o gran maestro Julio Aranda e depois o segundo gran maestro foi Henry Urdai Cáceres. Henry como presidente firmou um convenio com Telefónica, mas como eu era o autor do projeto, me designaram a mim o director técnico acadêmico. Então, eu trabalhei em 8 departamentos com vários professores e se fez um trabalho muito que, claro, sempre auspiciado econômicamente por Telefónica até que vindo um impacto econômico forte. Começamos este evento com a ideia de traer a três grandes exponentes de Ajedrez. Ubencio Blanco, o doutor Ubencio Blanco, que vai estar pronto com vocês. Ubencio vino, fez um seminário de quatro dias, mais ou menos 2.200 professores, foi um êxito. E depois disso, não pude vir o grande maestro, o maestro do senhor Gerardo Oliveira de Cuba, nem Jorge Laplaza, outro iniciador, outro luchador por a causa noble da geração das escolas, que já não está com nós neste mundo. Aqui, meus respeitos a doutor Jorge Laplaza, argentino. E, depois, se fez um, depois de a exposição, o seminário do doutor Ubencio Blanco, se fez um programa com um texto-guia, se mandou jogos, tableros, jogos, a diferentes escolas em outros departamentos do Perú, durou um ano e foi um êxito. Não se continuou no seguinte ano porque já a política entrou em temas de imposto, gravámenes, uma série de normas que Telefónica parece, parece, se sentiu perjudicada e já não pude seguir auspiciando o programa outro ano. Mas como experiência lhe digo inolvidable que foi um êxito, foi um êxito porque se capacitaron muitos professores e com eles se fez o o efecto multiplicador a todos os dicentes, aos seus educadores, aos seus escolares. Este diploma de la esquerda tem um significado especial para mim porque eu a Nicola Paladino que em paz descanse, eu não sabia que havia falecido, me o deixou o Dr. Luvencio Blanco. Eu o conheci em Curitiba, ele estuvo no Congresso de Brasil e aí o conheci e lhe contei o que eu fazia, lhe disse Don Nicola, eu faço isto, faço isto, não tinha como mostrarle, assim que me deu seu correo e lhe enviou um monte de informação e ele como um reconhecimento me otorgou esse diploma, o guardo com muito carinho. Acá, em meio, este é um informe do projeto que se aprobou. Eu já me veio do Ministério, este é o ano 2003, como vocês veem, dizem 22 de outubro de 2003, são três hojas, é o análise da especialista Aurora Noveira, uma professora cubana que trabalha no Ministério do Cidade, onde ela, a recomendação que dá em três páginas é que os benefícios do ajedrez, lastimosamente, não se pôde fazer em Perú por questões de presuposto. E aqui na direita dizem ajedrez nas escolas peruanas e não se deu a FIDE o primeiro projeto de lei. Sim, eu fiz um projeto de lei sem ser abogado, e me atreví a fazer isso, o presidente do Congresso, mas me disseram que no Congresso não se podia fazer já porque dentro da Lei General de Educación de Perú falam de capacidades cognitivas, bolitivas, pensamento crítico, resolução de problemas, toma de decisões, dentro do marco general da lei está. Então, me disseram, se se agerece nas escolas com uma lei, abria retórica, retórica, ou seja, se repite, se repetiria o mesmo, mas igual se o entregue e me tomé a foto porque me encontrei com eles, com Arkady Borcovich e Víctor Bologán, presidente da FIDE, director e executivo da FIDE, porque eu venia de uma reunião com Leóncho García, então, me encontrei aí, e, bom, um amigo me disse, oi, mira, como foi a aneota, e saiu este reportagem. Agora, dentro de minhas atividades no ministerio, dizia, hay que fazer, como mostro, já, jogar ajedrez nomás, não, tem que mostrar outra coisa, dizia, que agora para seguir marketeando o ajedrez, para seguir posicionando o ajedrez, para que as autoridades tomen, le den importância, ou por menos, le llamen a atenção, a ver, oi, que se trata? Então, este é o ano 2000, sí, 22 de marzo del 2000, dizia aí arriba, o diario mais importante do Perú, que é o comercio. Dizia, escolares, limenhos, protagonizaron a primeira olimpíada táctica, ajedrez, talentos, precoces, sem dúvida, aí participaram 600 alunos. Que hice eu? Perdão, me saí. Que hice? Diseñei uns problemas de certo grado de dificuldade, de acordo com as idades e estudos, grado de estudios, e fiz um concurso e os que resolvían bem, iban a un sorteo. Isso o fiz com um município, o município de San Borja. E foi um éxito, chamou a atenção tanto que, miren, o periódico se ocupou, lhe deu uma página. Eu andava feliz com isso, por suposto. Não? Eu era todo mais feliz se saía eu, mas, 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 eu saí o meu nome. A ver, este de Chesval, eu disse, agora, em que me he metido? Como llevo najeleza do futebol. Então, Boram e Lutinovic, é um treinador de prestigio, en esa época treinaba a México. E na entrevista, eu escuto quando Boram e Lutinovic falam do tratamento táctico, estratégico, as peças não funcionaram, o ensaio estratégico, o jogo de equipe em conjunto, do treinamento, não se viu na hora do partido de verdade, me faltou um engenheiro mental, então, eu vi que, que sim havia relação com o ajedrez, com o que passa dentro do campo do ajedrez. Então, se me ocorreu estabelecer a analogia no ajedrez, o mais importante é o centro, o que tem o centro, tem a iniciativa, tem o controle da partida. No futebol, o que domina o medio campo, o medio campo, domina o partido. Por que domina? Porque tem a pelota. E a pelota, que é a iniciativa? Bueno, saiu no gráfico de Buenos Aires, no clarín de Buenos Aires, acá em Perú, pero quando eu me reuni com o presidente da Federación Peruana no 2003, me dijeron, Mauri, não temos niños de essa idade, temos de 17 anos para arriba. E meu projeto era de 9 a 12 anos. Bueno, esa é como anécdota, se los cuento. Depois, me meti a esta aventura, as escolas municipales de Ajedrez, em 7 módulos deportivos, haviam 7 escolas, chicos com problemas de conducta, bom, aí, felicito a la comisión em meu trabalho, e é uma satisfação que me llevo para sempre. Aqui, bom, quando eu fiz os seminários de matemáticas para os professores de matemáticas, imagínense o atrevido que he sido a os verdaderos profesionales de la educación a os verdaderos, a os autorizados, eu, este humilde servidor, se atreviu a ensinarles algo. Era bem curioso. Sobre todo, o movimento do cabalho era uma coisa curiosa. Não é em L como se move o cabalho, o cabalho se move uma em diagonal e uma em vertical, ou uma em vertical e uma em diagonal, porque quando um lhe diz ao filho a L, se o cabalho baixa, o filho tendria que pararse de mãos para ver a L. Então, essa é a anécdota que tenho com esta quantidade, 80 professores que estiveram aqui. E esta, aqui à direita, é o campeonato nacional, um campeonato escolar dedicado somente ao ajedrez. Se fazia em províncias, se pagaban os passagens, a alimentação, o alojamento, era uma fiesta de ajedrez. Quando me saí no ministerio, isto é o que mais extrañé, era uma fiesta e agora se está volvendo a ser, porque justo agora estou dirigindo um evento no Ministério da Educación onde há mais de 6 mil participantes, mais de 6 mil escolares, quase 40% são niñas, terminando a conferência aqui com vocês, a 15 ou 20 minutos vou transmitir a conferência técnica onde vou começar com os grupos da categoria B e C do Ministério. Acaba o 20 de diciembre. Como ven, estou muito metido no ajedrez. E aqui, quando manguei os Jogos Nacionales, isto é do ano passado, aqui estamos em televisão, aqui puse a minha filha de professor em um nido infantil. E como lhes disse, o melhor mestre de um nido é outro nido. Sempre é um nido. E por isso os nidos deveriam ser de alguma forma estimulados para a ensinança. Eu fiz isso e sempre me foi bem. Acá está em outro programa de televisão jogando de espaldas, sem ver, Hernán, me vou apurar para poder ir ao Maio Extremadura. E cá, miren, miren meu atrevimento. Cansado de os fracasos da seleção peruana, aunque ultimamente já tivemos sorte, disse, eu tenho que fazer algo, eu tenho que dizer algo, isto não pode ser. Então, este, comecei a elaborar um texto, as analogias, e, produto de isso, em umas presentações que tive, fui convidado a uma revista, e a revista faz este reportagem. Quando o futebol é uma ciência, dizem, Maurício versus o scratch. Suena, pois, irónico, por quê? Porque esse dia nos volou Brasil, assim que, melhor nem me lembro, mas eu tenho que ponerlo porque tem que dizer a verdade. E cá, a la direita, eu digo, que a prática do ajedrez pode ser, pois, uma panacea, e é certo, sirve para muitas coisas, o ajedrez, e aí hablo do factor, do asistente social, porque o futebolista, geralmente, salem os estratos sociais baixos, baixos econômicos, como a salida, Romário, como a salida Ronaldinho, como a salida Rivaldo, esos casos que han vivido, o futebol como les cambiou a vida, então, são coisas excepcionales, lindos resultados, são exemplos de vida, para mim, sobre todo. Acá, quando já salia, imagínense, aqui eu me sentia muito bem, o especialista, eu leia especialista, eu me sentia nas nubes, dizia, que lindo, que lindo, quando eu me deprimia, agarraba este artículo, e me sentia melhor outra vez, e, bueno, ensinava certas coisas que uno vai desenvolvendo, aprendendo com a experiência, e aqui, este é o artículo do Clarín, onde eu digo, onde Daniel de Avellaneda, naquele tempo, vindo ao Mundial Sub-17, em Perú, hoje ele é o diretor de deporte do Diário Clarín, hoje em dia, estive eu em Buenos Aires, em Março, não o pude ver, não o pude ver, não gostar, queria verlo para agradecerle, os dois reportagens que me fizer, e realmente, pois, isso para mim vale muito, aunque não se logrou o trabalho, mas vou insistir, vou insistir, no próximo ano, em trabalhar em um equipe de primeira futura profissional, queria mostrarles também isso, e aqui está a minha etapa de treinador, também, certos éxitos tive com os chicos, lhes ensinava um método numérico, que isso sim, requeriria muito tempo explicar, mas que é um método interessante, que eu ideei, porque eu competi, eu não sou maestro, eu competia contra treinadores, que são maestros internacionais, maestros FIDE, maestros nacionales, eu não tinha nenhuma maestria, mas me engeniava como facilitar um conhecimento em um conceito puro, em estado puro, sem fazer o técnico, para que os chicos capten algo. Depois, mire, me atreví a ser de la Jerez Travassar, e mirem o atrevimento que tive, me fui a um dos melhores estudios do Perú, de abogados, que é Linares Abogados, de os melhores que há no Perú, eu fui com aplomo, muito seguro de mim mesmo, porque, eu disse, carai, aqui estou como se diz, só em cancha, todos são abogados, mas eu sou da Jerez Travassar, mas resulta que quando vi su currículo, todos eram doctores em Derecho, confesso que as pernas me temblaban, e agora, que hago acá, que vou dizerle, eu estou, estou, são puros, ou puros, este, pizdí, que hago acá, disse eu, mas, pouco a pouco, recuperé a confiança, e comecei a mostrar as analogias que há, no direito a procesar, com certas, fases, procesos, de uma partida de Jerez, e me foi bem, sali bem, sali ileso, de essa aventura, aqui, tudo o de Puerto Nuevo, este trabalho me inspiré, na película, dos caballeros do sul do Bronx, é uma história verídica no Bronx, onde um professor, usa o ajedrez com os pandilleros, e chega às finales, dos campeonatos nacionales, dos Estados Unidos, então, eu quis fazer o mesmo, e de alguma forma, o logré, aqui à direita, é quando eu mostro como dois meninos, podem jogar sem ver, como desenvolveram essa capacidade, e, bom, o comercio outra vez, foi tão generoso, que me deu uma página completa, isto é 20 de março do 2004, e este encontro é especial para mim, ano 1994, noviembre do 93, chega Casparo ao Perú, em uma época de um flagelo do terrorismo, onde Michael Jackson, o Rolling Stone, o Tom Young, Paul McCartney, nadie venia ao Perú, e me, graças a um amigo, ex-congresista, que trabalhava em Prom Perú, mas Fernando Cayet, diretor de, de Bienestar, da Universidade Nacional de Ingenieria, ajudou o Diário Comercio, ajudou o Banco Continental, e se le trajo ao campeão mundial, Casparo, fez as exibições, tive a sorte, o privilegio de ser diretor, de suas exibições, e aí estou com ele, onde eu trato de chamar a atenção, por um ajedrez nas escolas, acho que Casparo não me entendiu nada do que disse, mas o que me sirviu foi a foto, a foto me sirviu, e isso abriu portas, sempre abriu portas, e aqui curiosamente, miren o que diz, diz, Mauri, ao ponto, que pode ser incluída como um curso normal, Mauri, que recogiu estes postulados no último congresso da Federación Internacional de Ajedrez FIDE em Curitiba, Brasil, miren, esse é quando eu estive com vocês em Curitiba em 1993, e aqui estou agora, com a campeona mundial, juvenil, também, campeona mundial sub-20, pentacampeona continental, Daisy Cori, a gran maestra, com a esta foto, nos temos tomado ayer, este, nos vai servir para a conferência de hoje em dia, ela está comigo, me está acompanhando nesta aventura, é uma foto para a conferência de mais tarde, mas queria mostrar-las, e aqui está, está bem outra vez, o Alzheimer, bueno, esto eu vou ganhar tempo, porque já me tenho tendido bastante tempo, quero passar ao Escrumas e Extremadura, estas coisas, eu creo que, se las vou passar próximamente, bem, e agora nos vamos, a lo que está de moda, a lo que sí é científico, a lo que no é empírico, del cual eu sou um representante, de esta metodologia, de Juan Antonio Montero, do Club Maia Extremadura, que é um club social também, trabalha com uma série de jovens, psicólogos, especialistas, e este, é um programa patentado, em Estados Unidos, e já se levou a metodologia, a Alemanha, por exemplo, então, o entrenamento cognitivo, como o, como o disse aí, melhora certas capacidades, a memória, a capacidade perceptiva, muitos sabemos que a percepção é o que entra através de nossos olhos, do nosso cérebro, por isso, muitas vezes, não é o que vemos, não é o que vemos com os olhos, senão que é o que vemos com o cérebro, através de nossos olhos, que há uma grande diferença, não vou falar como, não me a quero dar de neurólogo, não estou tratando de ampliar um pouco, mas, por suposto que ao professor Valerio, eu vou enviar a diapositiva, que espero que lhe sirva a todos vocês, e como ven aí, se trabalha com adultos maiores, com gente com Alzheimer, problemas de terrami cerebral, ou seja, acidente de cerebro vascular, lhe chamam, trastorno mental, sin normalidade, e adicções, este tipo de atividades, é um êxito, é um êxito, vai à vanguardia, é um êxito, é um êxito de muitos reportagens, a prensa se é ocupado, o método realmente é uma maravilha, e, 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 e também tem outro programa que é, por exemplo, Reinserta, mas vou detener um rato aqui, porque este tipo de exercícios, como vocês veem, aí há quatro quadrantes, e os exercícios são, com certa graduação de dificuldade, vão de menos a mais, me refiro ao nível de dificuldade, então, como vocês podem ver, é um método rico, em diferentes variáveis e aplicaciónes, se pode aplicar a várias coisas, um, claro que sempre há por aí, alguém que diz, não, que, 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 este, é demasiado, eu creo que exageram, não, há testemunos, há testemunos, há pruebas, de ascentes, de os benefícios que há dado, e há revistas de isto, e agora também, lhes vou contar que, o Club Maia Extremadura, tem publicada 33 revistas, até a fecha, que também vou deixar o link, para que podam descargar as revistas, espero que lhes possa servir, amigos, eu estou muito contento, por a oportunidade que me han dado, ainda não me a creio, me a vou acreditar quando vea o vídeo, bom, sigo, então, aí como vocês veem, discapacidade, se não me deu, Parkinson, e outro tipo de adicções, e aí estão as fotos, que as fotos falam, mais que 100 ou 1000 palavras, as fotos demuestram, são o melhor testemunho, de que o programa, funciona, e tem prensa, tem cobertura, então, este trabalho, está assim, diseñado por Juan Antonio Montero Aleu, um reconocido psicólogo, presidente do club também, porque também é um club de ajedrez, e estão, são, são várias vezes campeões, este, interclubes em España, e aí está como figura, o gran maestro Pérez Candelario, um grande jogador, e também trabalha justamente, no clube, miren como, han levado o ajedrez, deportivamente, socialmente, recreativamente, terapêuticamente, e educativamente, que maravilla, e eles han logrado, o que eu teria querido lograr, por exemplo, quando estava mais jovem, a gente tem muita gente, muitos alunos, não se pode, dedicar a todos, então, por isso, se recomenda que sejam grupos pequenos, para poder fazer um grande trabalho, totalmente, aí dizem, o método é participativo, individualizado, por suposto, há um reforçamento, e, por suposto, se lhe aplaude, se lhe estimula, o adulto se sente bem, se sente vivo, se sente acompanhado, porque muitas vezes, os adultos, sobre todo os adultos maiores, que estão solos, que viven solos, são invadidos por o terrível fantasma de os recuerdos, e esses recuerdos, sobre todo familiares, de amigos que se foram, que perdieron, que já não estão, o leva o adulto a um estado de depresão, então, por isso é importante, dar este tipo de atividades, de estimular capacidades, e ao aplaudirlos, ao confraternizar, ao participar, ao interactuar, o adulto, outra vez, é protagonista, outra vez, se sente vivo, e essa é a parte mais bonita, desta actividade, ou seja, brinda um tremendo benefício, aqui, por exemplo, aprendizaje sem errores, aunque o errores, se não existisse, 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 porque o errores, é parte do aprendizagem, aí, tem diseñado, o que chamam baterias, exercícios de baterias, baterias, 1, 2, 3, 4, como lhes he dicho, diferentes baterias, com certos graus de dificuldade, que vão de menos a mais, e têm, por exemplo, um elemento clave, um elemento clave, e que sempre Juan Antonio Montero lhe cita, lhe repite, lhe menciona, lhe pondera, é o tablero mural. O tablero mural é clave, amigos, para o adulto maior, porque tem que exercitar, como o que lhe chamam as praxias, as praxias, as praxias são as habilidades motoras, que um adquiere, e essa capacidade de movimento, o gesto simples, sempre é de uma maneira voluntária, organizada, e para os exercícios, permite, que uno o possa manejar, uno o resuelve. Então, essas praxias são muito importantes, e isso se estimula, se desenvolve, e se segue potenciando com esta metodologia. Há um método também, que, bom, não me aconselho a incorporar, que é o método através do WhatsApp. Há um sistema de WhatsApp onde os adultos maiores resolvem uma série de exercícios, mas é um grupo WhatsApp onde todos interagam, todos opinam, todos participam, dan soluções, dan ideias, dan conceitos, ou seja, é uma companhia, amigos, é o adulto, através desse WhatsApp, com os exercícios de memória, não é de já que matem uma, já que matem duas, senão, a ver, onde estava, quantas peças de este color, ou que peças de este color, ou que peças estavam em tales casillas, esse tipo de exercício, esse tipo de oportunidades, que a vezes a mesma escola, em nível primário de menores, não atende, pois o dá este método. Então, no exercício, um está com o celular, e de repente, um, suena, e eu vejo que estão discutindo sobre um problema, então, eu estou um pouco triste, adulto maior, eu me meto cá, e também dou minha ideia, já me rescata, já me integra, já me sacou de minha tristeza, ou esse vazio que muitas vezes tem o adulto, quando sobre todo vive solo, e já estou aqui acompanhado, se dan cuenta, se dan cuenta, ou seja, isto, o sistema de WhatsApp, com estes exercícios, com o sistema de pluma e extremadura, este ajedrez cognitivo, preventivo, é importante, porque o adulto se sente acompanhado, aí estão as perguntas, e aí estão as praxias das que falamos, aí está das que falamos, que esta é a capacidade de realizar movimentos, objetos simples, para resolver exercícios, todos esses tipos de atividades, é o que está em voga, não sei se voga se entende, de moda, é a atualidade, é o último, aí acho que sim, entende, o último, é o que está agora, presente, no presente, como isto é um êxito, sem precedentes, sem precedentes, porque antes não se foi feito, eu me aprecio, de o que o Antonio dixo, que ele sempre me seguiu a mim, me seguiu a minhas coisas, e eu jamais me imaginé, que depois de vários anos, de mais de 10 ou 15 anos, pois, o Antonio Montero, pois, me nomeu representante de eles, em base de repente, a as coisas pequenas que eu pude ter feito, e, pero por suposto, que, que se tivesse que escoger, o faria outra vez, com todo gosto, não? Então, aqui não se mostra, por exemplo, como vemos, a veces, uma situação, como por, há diferentes formas de ver uma situação, e, e aqui fala, o tipo de atenção que trabalha o método de Pluma e Extremadura, estes são os tipos de atenção que estão clasificados, como se diseñam, como se diseñam os exercícios, como estão agrupados, como vocês veem, é um trabalho focalizado, localizado, e bem subdividido, está bem feito, bem secuenciado, estes são outros tipos de exercícios para a atenção selectiva, e estes exercícios, por exemplo, já vêm, já, é de la memória, não? igual, estes são os links, a ver, a ver, todavía nos alcanza, sí, professor Valério, todavía tenho tempo, não? Sí, tem, Maurício. Ok, ok, então vamos a ver esta, quero mostrarles um pedacinho, a ver, este, por onde empiezo, a ver, vamos a ver, este link, o vou enviar, ah, pero o audio, não se vai escutar bem, carai, bueno, então, este tablero, sou incapaz de memorizar, praticamente esta secuencia, a ver, vamos a ver, rápidamente, ok, las fichas, perdón, las piezas, sí, 5, 4, 5, 2, 5, 4, eso viene a ser, E2, E4, peón, 4, rey, 5, 2, 5, 4, yo, al conductor, del programa, 8, 6, le ve, a ese, por ejemplo, caballos, E6, es eso, no? entonces, 7, 1, 6, 3, 7, 1, es caballo, F3, Mauricio, usted puede, escoger, como? usted puede, presionar, el botón, de share screen, 6, 1, 3, 4, ah, no se ve, 7, 8, 6, 6, no, no estamos viendo, oh, caray, 2, 1, 3, 3, pero acá, ahí se está compartiendo pantalla, 5, bueno, no importa, hay que cambiar la pantalla, compartida, a Mauricio, esta, acabo de inventar algo, Valerio, exposición a ciegas, parece que he inventado algo yo, no importa, no, además, ya estamos sobre la hora, para dejar espacio para las preguntas, para estar unos 20 minutos más con ustedes, si hubiera alguna pregunta, prefiero pasar a eso, yo les voy a pasar los links, acá están los links, todo eso voy a mandar al profesor Valerio, para que puedan ustedes ver, ya los videos, cómo fue, ahí están todos, ahí están los testimonios, de cómo se trabajó, ahí está el amigo, Karin, Karinston, Pereira, qué tal, cómo está Karinston, qué gusto, qué gusto, este, bien, un trabajo bonito, bonito trabajo, ahí en la universidad, muchas gracias, no, sí, sí, yo hice un reportaje, hice un artículo de eso, ah, sí, yo lo he visto, esta cosa, hay que resaltar, este tipo de cosas, profesor Valerio, yo, quedo abierto, quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier interrogante, que pueda generarse una duda, algo, yo encantado, está bien, pessoal, tenemos tiempo ahora, para preguntas, para el profesor Mauri, ustedes pueden escribir la pregunta, en la área de chat, en la área de texto, o, quien quiera también puede hacer la pregunta, por voz, directamente al profesor Mauri. yo veo varios con micrófono silenciado, Valerio, varios, sí, sí, no los escucho, hola, ¿podría explicar mejor cómo es la notación que hace, con los números, por favor? sí, a ver, acá, acá prácticamente, vamos a hacer un ejercicio mental, lo voy a contar de esta forma, lo voy a contar de esta forma, yo tuve un alumno que sufrió la pérdida de la vista, tuvo un accidente y ya perdió la visión, pero él quería seguir jugando ajedrez, entonces, es difícil imaginar lo que uno no ha visto, sin embargo, comenzamos a hablar de un edificio de ocho pisos, un edificio de ocho pisos, y en cada piso ocho departamentos, numeramos el primer, usando el tablero de ajedrez, comparándolo al tablero de ajedrez, el primer piso, va a tener el número uno, porque es el primer piso, el primer departamento, o sea, la primera casilla, va a ser el número uno, y como está en el primer piso, es el once, y del once, hacia arriba, termina en dieciocho, esa es la columna, A, desde el lado de las blancas, entonces, del once, voy a la derecha, y me da el, doce, no, perdón, el veintiuno, departamento dos, piso uno, veintiuno, departamento tres, piso uno, treinta y uno, y llego al ochenta y uno, que es la última casilla, que es H1, de color claro, si me voy hacia arriba, es el ocho, ocho, y ahí tenemos construido, ¿no?, el aspecto numérico, ¿se entendió? sí, gracias, ya, gracias, hemos hecho un, una teoría ciegas, prácticamente, pero, pero funcionó, funcionó, ah, ok, acá está, muchas gracias, Raúl Portocarrero, un gran profesor, trabaja en colegio de adicore, sobre Raúl Portocarrero, quiero contar algo, que, que es realmente digno de resaltar, Raúl Portocarrero, es profesor, es delegado, es coordinador de deportes, ya muchos años de un colegio, recoleta, pero él empezó en un colegio, este, no vayas a escribir Raúl, déjame acordar, déjame acordar, porque si no, yo voy a tener que aplicarme el Alzheimer, Raúl, a ver, cómo es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sagrados corazones, sagrados corazones, sagrados corazones, B, B, Belén, el colegio Belén, sagrados corazones de Belén, y salió cinco veces campeón olímpico, este, seis, seis veces, disculpa, bueno, ya me voy a aplicar la terapia del maíz, ya estoy con Alzheimer, entonces, este, Raúl salió pues campeón, este, algo que no ha logrado nadie, también Quique Bravo por ahí salió, pero Raúl fue el primero, ¿no? Y llamaba la atención, como su método, eh, muy bueno, ¿no? Porque funcionó, y era el dueño, el rey, en el torneo de ajedrez de mujeres de colegios religiosos, gracias Raúl por, por estar, acompañar, muchas gracias Raúl. Gracias a ti, Carlos. Al contrario, este, Marcelo, Mauri, sí, Mauri, sí, hablaste, un torneo con 100 mil niños, ¿verdad? No, no, seis mil, seis mil, seis mil, tengo seis mil doscientos ochenta y tres, están en liches, el problema a veces es que los chicos, este, no dan el siguiente paso, porque en liches, para jugar, tú tienes que hacer dos cosas, crear, entrar con tu usuario, y una vez que te aprueban los jueces, tienes que unirte, al torneo, si no tienes al torneo, no juegas, y eso me ha pasado con más de 800 niños, a pesar que he hecho el manual instructivo, y ahí, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, amigos, es importante el factor de atención, de concentración, o si uno no tiene la atención, la concentración, no va a entender lo que lee, entonces, la cultura oriental, o el doctor, perdón, doctor en educación, un gurú de la educación, él dice, que la cultura oriental, fue la primera que se dio cuenta, que para desarrollar potenciales, la atención, es la concentración, y a qué se refiere, como ejemplo, se refiere, cómo está China en el ajedrez, potencia, ganó olimpiadas, cuántos grandes maestros, miren lo que es China ahora, para mí el ajedrez, estimula dos cosas importantes, que son la atención y la concentración, lo demás, viene por, les cuento una anécdota, si me alcanza el tiempo, un doctor en educación, en Londres, había una discusión, sobre la inteligencia, hicieron un test, una prueba, y, y hacen entre los colegios nacionales, y colegios particulares, y ahí, en esas pruebas, sale el alumno, más inteligente, el más destacado, y el alumno, pues, menos destacado, menos inteligente, entonces, el doctor dice, el doctor de educación, dice el director, yo le voy a mostrar, que esto no es verdad, pero, cómo no puede ser, si ahí están los resultados, no es así, y agarra a los dos alumnos, al más destacado, y al menos destacado, los lleva a la estación de tren, y los embarca, en direcciones opuestas, a ver quién llega más lejos, sin un solo, sin un solo dólar, ¿qué resultó? El alumno más inteligente, en el primer paradero, lo bajaron, lo sacaron del carro, y el más, el que salió jalado, el que tenía los peores, las peores notas, el peor rendimiento académico, ese se hizo el viaje completo, y entonces le preguntan, ¿y eso qué significa? ¿eso qué demuestra? ¿eso demuestra? que uno desarrolla habilidades, competencias, destrezas, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a sus oportunidades, de acuerdo al ambiente, que lo rodea, no todos desarrollamos, habilidades, para el estudio, otros para sobrevivir, entonces, por eso es que la inteligencia, seguirá siempre, un tema de largo debate, ¿cómo que? a ver, Ubencio, muchas gracias Ubencio, está el doctor Ubencio, también acompañándoles, muchas gracias Ubencio, ¿quién recomienda el ajedrez, para el tratamiento terapéutico, de una persona? ¿quién? ¿saben los médicos, que el ajedrez, tiene esta posibilidad? bueno, mire, yo les cuento, no me acuerdo el médico, pero me acuerdo, sí el hospital, el hospital de Washington, de enfermedades mentales, le recomendaron a los adultos mayores, que yo trabajaba, le recomendaron, el ajedrez, o el bridge, ajedrez o bridge, porque ambos, trabajaban, no, las facultades intelectuales, el método de Club Maya y Extremadura, del doctor Juan Antonio Montero, por ejemplo, él lo recomienda, él lo ha demostrado, y yo voy a dejar los testimonios, ahora, en un PowerPoint, se lo voy a pasar al doctor, al profesor Valerio Zamolín, eh, tuve una estudiante, con signo Medaun, y ella tuvo un buen progreso, en la parte de relación, en género social, qué buenos, esas cosas, por ejemplo, son dignas de resaltar, ¿no? Son dignas de resaltar, porque esos chicos, son bien amorosos, y yo creo que con un debido, aprestamiento, estimulamiento, pueden lograr más destrezas, pueden mostrarlo realmente, a mí me ha pasado, yo he pasado, esa parte existencial, esas vivencias, ¿no? Y por eso, era uno de los motivos de poder, yo quería compartir, contarles a ustedes, bueno, Pablo Virgilio, mi conocimiento es muy escaso, pero de todas maneras, me has hecho sentir bien, al leer tus palabras, o sea, realmente me está dando un beneficio, a mí, estar con ustedes también. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Raúl, contento de verte. Igualmente, un abrazo para todos ustedes. Carlos, en 1998, si mal no recuerdo, se realizó un mega evento escolar, acá en Perú, donde la inauguración estuvo a cargo de la gran maestra Yudit Polga. Claro. Tú estabas ahí en Adipecut, bueno, lo que era anteriormente la Adipecut. 99 fue. 99, perdón, sí. Los dos nos vamos a la Extremadura, contigo vamos a la... Si nos podrías contar sobre esta... Fue un mega evento, fue algo extraordinario que primera vez se realizaba acá en Perú. Sí, 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 es cierto. En el 99, se trajo a Yudit Polgar, e hizo una exhibición, presentaciones en colegio, y después hicimos una simultánea en Palacio de Gobierno, con más de 1.600 tableros jugando escolares. Fue una fiesta en Palacio de Gobierno cuando era el presidente de Fujimori. Y yo, por amistades con el congresista José Luis Sanchín, que desde acá le agradezco, él convenció a Palacio de Gobierno, y nos dejaron la esplanada. Y ahí se hizo la simultánea. Y yo me agarré la primera mesa, porque decía, acá viene la foto, acá viene la televisión, y yo quiero salir. Yo quiero salir, porque a mí, confieso que me gusta la cámara. Entonces, yo agarro esta mesa, porque, bueno, yo he logrado, yo he logrado el permiso. Así que, todos, este, estuvieran de acuerdo, ¿no? Inclusive el gran maestro Urday. El gran maestro Urday fue a la segunda mesa, y por eso yo estuve en la primera jugando con el congresista ahí. Y, y después de eso vino el campeonato escolar, donde se usó la foto de Gary Pacheco, acuérdate, Raúl, que ahora es maestro FIDE, va a hacer un torneo de ajedrez virtual, se llama ajedrez silicio, es ingeniero informático, entrenador de un colegio exitoso como el Claretiano, con su padre Jorge Pacheco, campeón es ahora de la de Core. Y, miren, todo se ha ido relacionando, de alguna forma es una familia, todos nos conocemos, y, y esto sigue, este movimiento sigue, y ojalá Raúl que sigan viniendo, ahora está Daisy Cori trabajando conmigo, y Daisy va a hacer una serie de presentaciones el otro año, y así que, ya por ahí te vas a enterar Raúl, lo que estamos haciendo con Daisy, sino que va a estar hoy día conmigo dentro de media hora de estar por llegar, para hacer la presentación del campeonato escolar, hoy día tengo la conferencia técnica a las ocho y media, así que, este, yo estoy contento con la oportunidad, amigos, Brasil, espero estar el otro año por allá, quiero regresar también porque, me acuerdo que en primer seminario me escapé a las cataratas de Fuego de Iguazú, con los de Brasil, con los de Portugal, me escapé, espero el seminario, viajamos en la madrugada, fuimos a la catara y viajamos en la noche, igual nos descubrieron, pero nos perdonaron, porque me decía Mauri, ¿cómo vas a perder la oportunidad ahí a las cataratas? Así que nos escapamos de, en mal lugar, muy bonito, cuando, cuando estuve en, cuando estuve allá, dice, Perú vino con una grande delegación, ah, sí, 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 Perú, pues ahora, el deporte escolar, juvenil, va muy bien, hay mucho talento, hay muchos grandes jugadores, hay muchos entrenadores que, que son grandes responsables del éxito de la Jerez de menores, ¿no? Hay un gran trabajo, hay mucha, hay mucha materia gris, hay mucho, hay mucho talento en Perú, y en muchos sitios, pero Perú, siempre es este protagonista en los torneos panamericanos, ¿no? Tienes apoyo de gobierno, en 2021, una alumna de pedagogía, está en un estudio de desarrollo, con un estudio, encantado, 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 profesor Valerio, Landra, Pavanati, sí, encantado, y tiene mi whatsapp, cuando guste, yo puedo compartir, como trabajé, como IDM, trabajo con los chicos, síndrome de Down, que ahora le llaman, le llaman discapacidad cognitiva, y también le puedo contar, como trabajé con los chicos de hemodiálisis, en un hospital, también le puedo contar eso. ¿Más alguna pregunta? Profesor Mauri, yo creo que, ¿estás listo? Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias por soportarme, por hacerme caso, por verme, yo les agradezco, así ustedes muy generosos, muy amables, de poder contarles, parte de las cosas que he hecho, he corrido un poco, pero, ¿qué pasa? Tengo la conferencia ahora, de los Juegos Nacionales, con más de 4 mil participantes, y, y bueno, estoy esperando que venga Daisy, vamos a hacer eso, y cuando guste, profesor Valerio, cuando guste, podemos ampliar, mayores detalles, creo que se nota, que me gusta hablar, así que, estoy encantado, nomás, me avisa, y yo, yo participo, feliz de la vida. Sí, usted es un muy bueno contador de historias, Mauri, oímos con mucha atención, sus historias, muy, mucho, interesantes. me emocioné al principio, pido disculpas, me ganó la emoción, los recuerdos, pero tenía que contar esas historias, porque creo que como, como, anécdotas de vida, es importante, ¿no? Porque yo viví, cuando pierdo a mis padres, pierdo prácticamente, quedo en la calle, yo estaba expuesto a muchos peligros, entre ellos la droga, estuve de cerca con la droga, he visto la droga, pero el ajedrez me salvó, el ajedrez me salvó, y, y, yo decía, yo jugaba, cuando los terroristas, volaban las torres de fluido eléctrico, jugaba con velas, con mis amigos, mientras nosotros se drogaban, nosotros jugábamos ajedrez, ¿no? Y el ajedrez fue, realmente, quien me salvó a mí, de, 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 de una mala vida, entonces yo le debo mucho a la fuerza, mucho, por eso me identifico mucho, y a veces, me gana la emoción, cuando recuerdo esas cosas del inicio. Y muchas, muchas gracias, profesor Mauri. Entonces, mañana, tenemos, tenemos, tenemos la presentación de, del profesor, Juvencio Blanco, que está aquí presente. Y, el proyecto, por hoy es solo, pessoal, gracias por la, por la presencia, y, hasta, mañana. Voy a mandar un email, para ustedes, con los links, para las presentaciones, de mañana. Buenas noches a todos. Hasta más. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Han sido muy generosos, muy amables. Gracias. 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 Gracias.